Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, o programa aqui te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, que são os nossos vereadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Douglas Carbone, do Republicanos. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Tudo bem, Tânia? Tudo bem que vocês aqui vão acompanhar o programa da Fiscalização Pública. É um prazer novamente estar aqui nesse último programa de 2022, né, Tânia? Exatamente, o último da temporada 2022, metade deste mandato, mas nesse caso já está escolado, né, vereador? Em termos de mandato, já está aqui há bastante tempo. Não dá para falar muito das surpresas desse ano, mas como foi esse ano? Olha, Tânia, eu tenho que só agradecer, esse ano inauguramos o Hospital Público Veterinário, esse ano conseguimos muitos recursos também para a saúde, a gente teve mutirões de saúde na cidade de Taubaté, através do nosso partido, o deputado Milton Vieira mandou recurso, a gente conseguiu fazer esses mutirões de saúde, principalmente catarata e essas cirurgias que tanto precisava da área aqui da saúde do município de Taubaté. Esse ano eu fui candidato a deputado, né, e a gente tem... Ficou um tempinho fora daqui. Ficou um tempinho fora, e eu acho que eu só tenho que agradecer, eu falo para as pessoas, acho que Deus tem sido tão bom para mim, Tânia, e eu tenho sido tão acompanhado pela população. Acabei de receber uma mensagem de um grande amigo meu, inclusive entrando aqui no estúdio, falou, nossa, eu vi uma posição sua falando que, gente, você é mais que esclarecedor. Então, quer dizer que as pessoas acompanham o trabalho da gente, que elas questionam. A minha rede social ontem à noite, a Gabi está aí nos bastidores, bombou. Depois que eu fiz o vídeo, deu uma acalmada, porque eu acho que eu tenho essa relação com o eleitor, né, a gente consegue, graças a Deus, sempre estar muito presente, sempre dando satisfação do nosso mandato. Pois é, esse programa aqui já começou atrasado, né, vereador? Porque o seu gabinete estava cheio, a Gabi, sua assessora, me falou, vai atrasar porque está cheio de gente de gabinete, isso é bom. Eu atendo as pessoas, né, Tânia? Eu atendo as pessoas no gabinete, a gente vai nos bairros, a gente conversa com as pessoas. Esse ano a gente fez um trabalho bem legal, na verdade, desde o ano passado para esse ano, que era vereador no seu bairro, a gente monta uma tenda, fica lá e recebe as demandas, as reclamações, as reivindicações da população, as sugestões da população. Isso é muito importante. E eu acho que é essa relação que a gente tem que construir sempre com o nosso eleitor. Pois é, e a gente está gravando esse programa em dezembro, pezinho no recesso, pezinho no fim do ano, então a cabeça está ali nas festas de Natal, está na Copa também, né? Sim. Porque brasileiro que não está interessado na Copa, alguns não estão, mas acho que a maioria está, né, vereador? E ainda assim, a gente está aqui conciliando todos os trabalhos, fazendo tudo certinho, ainda que a gente tenha esses momentinhos de descanso, o trabalho não para. Ah, não para. A gente está em pleno dezembro verde, inclusive eu quero pedir a sua oportunidade aqui para falar para as pessoas que a gente, nesse período, a gente tem um problema muito sério, estou até aqui com uma colinha para não errar, que é um checklist. Existe quando a gente tem um problema aí de o pessoal soltar fogos, né, nas festas, então a gente tem um checklist que a gente está fazendo e passando. E é um mês que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, que é o dezembro verde, onde as pessoas mais abandonam animais, não é em Taubaté especificamente, é no Brasil, porque elas viajam, aí largam o bicho, sabe? É umas irresponsabilidades tremendas. Aí soltar fogos de artifício, que é uma coisa que a gente pede, por favor, para as pessoas não soltarem. Em Taubaté já não pode ir com barulho, né, não pode ser vendido, mas algumas pessoas acabam comprando fora, para isso para cá é um problema para os cachorrinhos. Mas, vereador, falando de dezembro verde, a gente tem umas fotos para mostrar para a população, aí a gente já começa a entrar de fato no tema. Não, esse é o Castro Amóvel, a gente vai falar primeiro do dezembro verde, vamos lá, que é o mês de conscientização aí para cuidar das crianças, teve uma ação ali no Parque dos Sedes, né. Isso, a gente fez ali, vai fazer agora no dia 10 e 11 no SEDES, a gente entrega o material, um adesivo e o freio para os animais, um panfleto de orientação, e a gente tem solicitado à população que acompanhe esse trabalho, a gente coloca lá uma faixa, se você é contra os maus-tratos dos animais, buzine. Então, assim, para ter um contato com a gente, para realmente trazer à tona essa questão da proteção e bem-estar dos animais, você vê que a gente estava lá panfletando, entregando material. Quero agradecer à população, carinho do povo, as pessoas me gravavam e me marcavam nas redes sociais, isso é muito legal, muito bacana. Isso é o Douglas, o carboninho, para chamar atenção, para que a gente também lute a mente, para que a gente chama a atenção da criança, do adolescente, da família, para que ela preste atenção neste dezembro verde, que é muito importante. E também lembrando que bichinho de estimação não é presente de Natal, né, vereador? Não, não é, não é. E a gente está pedindo aí para a população que consulte o veterinário para realizar uma forma melhor de isolamento do som, com bolotas de algodão no ouvido, fones auriculares ou técnicas de amarração, que são disponíveis até uma orientação no YouTube, reforce também a segurança da casa, porque os animais, quando soltam fogos, ele pode fugir. Então, tome muito cuidado, identificar sempre o animal com uma coleira ou uma plaquinha, deixar sempre o seu pet no local seguro, né, liga a TV em volume elevado para camuflar o som dos fogos, e tenha um veterinário de confiança, caso ele tenha uma convulsão, porque a gente também tem alguns casos que alguns animais têm muitos problemas de saúde, eles ficam desesperados, têm convulsão, tem uns que têm parada cardícea. Então, a gente pede para a população. E nesse mês de dezembro é um mês que a gente faz um trabalho forte de conscientização, porque há um número maior de maus-tratos, há um número maior de abandono, e principalmente há um número grande de animais que são perdidos e fogem por causa dos fogos de artifício. Mas aí esse ano está mais puxado para eles, né, porque além das festas de fim de ano mesmo, Natal, Ano Novo, tem a Copa, sai um gol do Brasil aí e vai ter gente que solta rojão. É uma loucura, eu falo para as pessoas, grita, pode gritar, é melhor. Uma imagem que eu achei maravilhosa para conscientizar a população aí sobre a Copa do Mundo. Vamos ver se a produção encontra ela para dar esse puxão de orelha, né, vendedor? Não tem por que comemorar usando fogos de artifício aí. Vai te catar, eu achei ótimo. Vai te catar, isso mesmo, é. Não solte fogos de artifício, né, na Copa do Mundo, vai te catar. Aí a lei. Que é uma lei municipal nossa e também uma lei também que é do estado de São Paulo. E é importante as pessoas conscientizarem, porque não só os animais, a gente está falando de animais aqui, mas a gente tem outra campanha, tem idosos, crianças que são, tem alguns, tem medo, né, por exemplo, que tem autistas, tem muito problema com barulho, pessoas que são, fazem tratamento de saúde. Soltar fogos de artifício, acho que caiu, saiu de moda. Eu acho que o mais importante é a gente sempre preservar os nossos animais, os nossos idosos e nossas crianças. Sim, e a graça mesmo dos fogos é o visual, não é o barulho. Então dá para comprar aquele que é silencioso e todo mundo sai feliz. E vai ficar bonito, do mesmo jeito, né? Exatamente. Ninguém está impedindo ninguém de comemorar, não. De jeito que não é. De comemorar com responsabilidade. Vendedor, ainda falando de som, só que eu acho que nesse caso é o contrário. um projeto para implantar caixas de som nos canis, lá do CCZ. Por quê? Tânia, eu fui demandado aí por um grupo de protetores, no caso aí o pessoal da Chico Pata, e eles pediram para a gente, e também a Edna Gobo, que a gente tem lá um mundo grande de animais que são abandonados. Então eles já são traumatizados, esses animais, que muitas vezes são abandonados por famílias que ficam com eles cinco, seis, sete, oito anos, dez anos, vai lá e abandona o animal. Então tem um trauma, é muito... A gente está falando aqui de animais que não optaram em estar lá no CCZ. CCZ não é ambiente para os nossos animais, mas a gente quer dar um pouco de conforto para esses animais. Aí, nessa discussão, o que nós iríamos fazer? Nós vamos colocar caixas de som para tocar músicas clássicas para os animais que lá estão trazendo tranquilidade, trazendo pais, já compramos o equipamento, ele deve ser instalado em janeiro, e com isso dá uma qualidade de vida maior para os nossos animais lá do CCZ. Vai ser o primeiro do Brasil que tem música clássica, que toca música clássica para os nossos animais. E assim a gente consegue, inclusive, para os velhinhos que estão lá, imagina os gatinhos, os cachorrinhos velhinhos, trazer tranquilidade, porque já está provado cientificamente que a música clássica mexe muito com a questão da saúde das pessoas, a saúde dos animais, e tende a dar um equilíbrio. Você tem até uma pesquisa que você vê a gota de água, quando você coloca a música clássica, ela faz um tipo de uma estrela. E quando você coloca outras músicas que não sejam, a música clássica, ela faz uma outra imagem. E essa imagem mostra que o nosso subinconsciente é atingido, sim, pela música. Então, discutindo isso, nós vamos colocar lá, quero agradecer o Chechel, da ONG Chico Pata, a Isabel, a doutora Miriam, o Márcio lá do CCZ, ao prefeito Saude, que é uma grande oportunidade, vai ser um projeto piloto inédito, que vai ser colocado isso aí para os nossos animais, que já sofreram tanto, que foram abandonados, e que precisam encontrar um lar, e que a gente, nesse mínimo de tempo, possa dar qualidade de vida para eles. E é uma solução, não é uma solução, mas é uma medida simples, né? Não custa caro, dá para fazer, e todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz, e a gente, com certeza, os animais ganham com isso. Pois é, quem ganha com isso também, quem ganha saúde, no caso, agora, é o Castramóvel, que a foto tinha entrado naquela hora de spoiler. Outra medida aí para trazer qualidade de vida para os nossos animaizinhos, Castramóvel está aí, bonito, né? Está lindo esse ônibus, agora já não é mais uma vanzinha, agora é um ônibus. E vai começar a circular na cidade. Vai, a partir do dia 14, agora, de dezembro, ele começa a andar em várias regiões da cidade, de Taubaté, ali é um centro cirúrgico, ali dentro, não sei se tem foto lá do dentro, você vê, tem um centro cirúrgico lá dentro, é todo equipado. Esses animais têm um diferencial dessa licitação que foi feita para a prefeitura, por isso que eu vou esclarecer isso, né? A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais, o Conselho de Defesa e Proteção dos Animais, e o nosso mandato de vereador, a gente sempre é muito preocupado, Tânia, que as pessoas, muitas vezes, levam o animalzinho, e não têm dinheiro para pagar o medicamento para o animalzinho, né? Para tomar o pós-operatório. Sim. E outra coisa, ah, não tinha o dinheiro para colocar o colar, não tinha dinheiro para colocar roupinha cirúrgica, né? Que é caro, tudo isso é caro, e as pessoas que procuram o poder público, muitas vezes, elas não têm lá 10 reais. É, consegue a consulta, mas não dá para o segmento, o tratamento. O que é que a gente conseguiu? A gente conseguiu dialogar com o Conselho de Meio de Proteção e Bem-Estar dos Animais e também a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais. Eles construíram um termo de referência onde esses animais serão chipados, vão receber o colar, vão receber o medicamento para os sete dias pós-operatório, e a castração é 100% gratuito. Quer dizer, é uma mudança na gestão aí do governo Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais para ajudar os nossos animais aqui da cidade de Taubaté. Eu fico muito feliz. Isso é um resultado de um trabalho de muito tempo. Então, eu não posso não falar que esse ano é um ano de muitas bênçãos, de muitas graças. E a gente vai até o final de fevereiro castrando 2 mil animais, chipando 2 mil animais e ajudando esses animais da cidade de Taubaté. Pois é, então, esse castramóvel vai começar a trabalhar no dia 14 de dezembro. Tem como saber? Onde a população descobre? Sim, no site da Prefeitura. Eu ainda não sei. Essa semana deve sair o calendário da Prefeitura, inclusive as emissoras de rádio e televisão devem anunciar onde vai estar. Então, hoje eu conversei com a secretária. Deve sair um cronograma na próxima segunda-feira na Prefeitura de Taubaté, no dia 11. 11, não, 12, né? No dia 12, deve sair na segunda-feira. Esse cronograma de onde vai estar o castramóvel, o horário e já para orientar o pessoal. Exatamente, eu acho que vai ter bastante procura, viu? Ah, vai, com certeza. Muita gente procurando. E a gente sempre fala aqui, né, vereador? Não tem que ter dó de castrar, não. Porque às vezes fala, ah, mas ele não vai ter filhotinho. Não, gente, é pela saúde dele. Sim, ele tem uma questão. O animal que se castra, a ideia é que ele viva, inclusive, de 2 a 3 anos a mais do que ele viveria. Então, ele pode ter um câncer, né? Quando você faz, por exemplo, os machos geralmente têm câncer de testículo. As fêmeas têm câncer da cadeia mamária. Então, eu já vi situações que você tem que tirar toda a cadeia mamária da fêmea. É muito triste. Nossa, aí é triste. Sim. Aí deixa o animal debilitado, deixa o animal numa situação realmente deprimente. Então, você tenha consciência, porque é muito importante castrar. Castrar um ato de amor. Com certeza. Agora, a gente vai ter que falar de um tema triste, né, vereador? Um resgate que teve aí de uma pitbull com filhotinhos. A gente tem imagem. Esse é um dos casos aí que a gente lamenta. Ah, que belezinha. É, na verdade, isso aí foi de um morador em situação de rua. Engraçado que saímos correndo atrás dele, porque, meu Deus do céu, ele foi embora com a cachorra e deixou os cachorrinhos. Aí a Gabi saiu, a Bete, que trabalha no meu gabinete, que estava, acompanhou esse caso, veio com uma caixa de cachorrinho. Gente, o que eu vou fazer? Esse cachorrinho tudo bebê, está mamando na mamãe. Oh, meu Deus. Tem que arrumar chuquinho para poder usar de mamada. Aí sai correndo atrás do morador em situação de rua. Acha o morador, leva a cachorra para lá. Essa é uma pitbull. Foi abandonada. Esse olhar, gente. Olha o olhar de tristeza, sabe? De abandono. O que é um lar. E ele é muito dócil. Dócil. Peça numa cachorra dócil. Uma pitbull muito dócil. O olhar dela é o olhar de pedir socorro. Olha isso. Estava sendo comida viva pela sarna. E ela tem um problema, além de ajudar, ela é muito branquinha, tem um problema de pele ainda. Então, está sendo tratada, está sendo cuidada. Isso que é importante. O SAMU Animal fazendo o seu papel. E eu acho que isso que a gente tem que saber, os resultados que o SAMU Animal trouxe, que o Hospital Veterinário trouxe para a cidade de Taubaté, que esse castramóvel está trazendo. Eu converso, Tânia, com vários protetores de várias cidades. Eles falam, Carbone, eu recebi um grupo de vereadores de Caraguá agora, e a protetora, eles saíram assim, Douglas, eu não acredito que tem tudo isso. Mas você sabe disso que você está aqui comigo acompanhando? Foi uma luta muito grande. Até hoje tem gente que ainda é contra, né? A gente vai falar, ah, esse dinheiro tinha que ir para a saúde do ser humano. A gente sabe que a saúde do ser humano precisa, realmente. Lógico, mas a carinha do cachorrinho, gente. A gente sabe, quem pegou esse animal, olha a carinha. Não deveria ter pego. Aí o animal fica doente, abandona na rua. Olha o rostinho, olha o olhinho dela, o olhar dela. Então, pelo amor de Deus, gente, a sensibilidade, o amor, a compaixão, né? Exatamente. Falando em compaixão, tem um projeto aqui que pede mais compaixão para os adestradores, né, vereador? A gente sabe que tem muito adestrador super competente, super profissional, mas como em toda e qualquer profissão, existem os maus funcionários. Tem os muito bons, acaba tendo os ruins. O projeto de lei do vereador, então, quer impedir, pelo menos tentar diminuir, o trabalho desses, que infelizmente são maus funcionários. E usam técnicas que venham trazer maus tratos, né, agressão para o animal. A gente sabe que alguns adestradores, eu quero aqui registrar a importância deles, principalmente para os pitbulls, viu, Tânia? Que são abandonados. Lá no CCZ tem pitbulls que são abandonados na cidade de Taubaté. Se não for adestrador, esse animal, ele não é ressocializado. Ele vai viver preso lá. E graças ao trabalho, inclusive desses voluntários, através da ONG Chico Pata, que vão até o CCZ e fazem esse trabalho, esses animais são recuperados. Porque ele foi tratado de uma forma tão agressiva, tão agressiva, que ele só consegue responder com agressividade, né, atacando as pessoas. E porque ele foi criado de uma forma errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente deixa o nosso animal para ser adestrado, porque, infelizmente, tem pessoas que usam técnicas, e é isso que eu quero combater, de crueldade e também de sofrimento dos animais. Então, é isso que eu quero combater e essa lei é bem voltada a essa questão. Ah, já está tramitando? Já está tramitando na casa. Esse ano a gente não vota mais, normalmente o ano que vem a gente deve discutir isso. E eu fiquei muito feliz de uma outra lei minha também, foi sancionada pelo prefeito, que é a nomeação de pessoas que foram condenadas por questões de agressão, né, e maus tratos de animais na cidade de Itaubaté. Eu recebi, gente, sem brincadeira, por isso que é importante a gente estar fazendo um trabalho muito sério. Eu, particularmente, recebi 18 ligações de cidades diferentes, querendo o projeto que nós fizemos aqui em Itaubaté. Olha só. É muito legal isso, né? Você ser referência, as pessoas ligarem. Eu recebi uma ligação de uma cidade lá de Dracena, que é onde eu conheço bem. Meu, a repercussão que o vereador publicou essa lei lá foi tão positiva que ele falou que o Carbone, você não tem noção, a Câmara encheu, as pessoas apoiando. Então, meu Deus, esse projeto é muito bacana. Então, isso é bacana, né? Então, a gente se tornar referência nessas leis, eu fico muito feliz. Com certeza, cuidando sempre dos animais da nossa cidade, o que me leva à próxima questão aqui, às emendas impositivas. Estou perguntando para todos os vereadores, para contar um pouquinho para a gente, para onde vai essa verba, que o vereador pode falar para o prefeito, eu quero que este pedacinho do orçamento vá para este lugar, ele tem que acatar. Eu sei que uma parte vai para a causa animal, né? Sim. Pode adiantar para a gente, então? Então, a gente mandou lá para a castração, para a gente ter castração, para o hospital veterinário, a gente mandou lá para o custeio do CCZ, a gente tem acompanhado muito de perto essa questão da estrutura do CCZ, que mudou bastante. Tânia, por incrível que pareça, a gente tem aí, a Gabi está aqui comigo, várias emendas para esporte na cidade de Taubaté, né? E uma menina, uma garota aqui de Taubaté, uma menina, uma menina de 14 anos, uma garotinha, né? Foi campeã brasileira de tênis de mesa. E eu lembro, quando eu cheguei lá no tênis de mesa, era uma dificuldade imensa. E esses últimos cinco anos, eu tenho mandado o recurso para o tênis de mesa. Esse ano, eu estou mandando 50 mil reais para eles. E é com esse recurso que eles compram equipamentos novos, paga o hotel, paga a viagem para essas competições que eles precisam fazer. E eu fico muito, muito feliz, né? E são várias modalidades. O pessoal do atletismo, a gente mandou o recurso ano passado, eles fizeram vários campeonatos. O pessoal do handball. Então, assim, são várias modalidades que a gente tem mandado o recurso e tem obtido resultados, né? Então, assim, essas emendas são importantes. A gente tem mandado também para essa questão da educação do município, da questão da educação, é muito importante. Mas a gente tem sempre o carinho muito especial pela causa animal. E a gente sabe que aqui são poucos vereadores que militam nesse trabalho, né? Então, e nós temos... Eu fui o vereador que mais mandou o recurso para a causa animal aqui na Câmara de Taubaté, mostrando o meu compromisso com a causa animal. Mas eu quero agradecer os outros vereadores, né? Que mandaram esse recurso para a causa animal também, que nos ajudaram lá. É muito importante. Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente é importante esse trabalho também, essa parceria com os nossos colegas. Pois é. A parte da saúde dessas emendas parlamentares, saúde tem que ser 50% desse valor. Mas acho que a causa animal vem dessa parte da saúde, né? Tem algumas donoses que atacam o ser humano. Sim. Se tem gato, rino, tracheides, você sabe que pode ter alguns problemas e pode passar para o ser humano. Então, a gente tem acompanhado algumas doenças que atacam os animais, alguns fungos, algumas bactérias, alguns vírus que podem ser transmitidos para o ser humano. E é importante a gente acompanhar isso, monitorar, para poder dar um resultado para a população. Exatamente. Então, deu para ter um pouquinho da ideia aí para onde vai as emendas, mas também, qualquer dúvida, pode falar com o vereador, né? Pode. A gente está lá nas redes sociais. Até a Gabi está aqui, vou pedir para postar lá o que a gente mandou. Mandando para o esporte, coloca uma foto, quanto que a gente mandou. Várias de fazer as postagens a partir de janeiro, onde estão as nossas emendas, onde está o dinheiro do povo. Porque isso é dinheiro do povo, né? Dinheiro dos nossos impostos que tem que ser investido na nossa população. É o que eu sempre digo, não é dinheiro do vereador, não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro nosso, que sai do nosso bolso. Então, tem que fiscalizar. Tânia, eu mandei um recurso ano passado para comprar um ar-condicionado no valor de 7 mil reais para o acervo lá do museu. Então, a pessoa fala, nossa, mas tem ar-condicionado mais barato. Tem, mas especificamente para o acervo não pode ser qualquer um que você compra na sua casa. Lá no Mercado Livre, não dá para comprar. Esse é um específico, ele controla, inclusive, a umidade. É uma loucura. Umidade, pH, tudo isso em um ensino para o museu. Isso, porque são materiais que estão no acervo do município que são centenários. Tem jornais lá que tem mais de 100 anos. Todo mundo sabe o que tem um jornal velho em casa, né? Então, a gente conversou com o pessoal lá do museu, eles pediram, a gente mandou esse recurso. A gente mandou recurso para o Zumbi dos Palmares, que pediu para a gente. Mandamos recurso para o Fundo de Proteção e Bem-Estar dos Animais. A gente mandou bastante recurso para várias áreas no ano passado que estão sendo executadas esse ano. Que está dando certo. Graças a Deus. Porque teve vereador aqui reclamando que algumas emendas deles ainda não foram aplicadas. O ano está acabando. Isso é um dente careado. Já vi, se você tiver um dente careado, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Aquele dente que dói, 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 enquanto você não vai lá não resolve o problema. Eu, toda semana, eu tinha requerimento meu desde fevereiro para perguntar como é que eles iam executar, de que forma que eles iam gastar o recurso que eu mandei. Então, acompanhando para e passo para que as pessoas tenham resultado dos seus impostos diretamente para eles. Mandei dinheiro para a Academia do Ar Livre, já mandei dinheiro para a Conselho. Todos os parcões que tem na cidade de Itaubaté é emenda parlamentar minha. Exatamente. E, assim como o vereador vai fiscalizar se as emendas dele foram aplicadas, a gente também vai fiscalizar os fiscalizadores. É para isso que a gente está aqui, né? Então, obrigada pela participação, vereador. Acabou o tempo do nosso programa, mas ano que vem a gente está aqui para atualizar a população. E um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, né? E que vocês possam realmente serem abençoados com a graça de Deus. A graça de Deus na vida da gente é muito importante. Exatamente. Que 2023 seja muito melhor que 2022. Saúde. Que já foi um ano melhor que 2021. E você que está com a gente, continue com a gente hoje, ano que vem também. Porque eu agradeço muito a audiência de vocês, agradeço a companhia. Continue se cuidando também, isso é muito importante. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, gente.